Uma competição diferente, pelo menos pra nós aqui da fronteira, agitou o fim de semana no Rio Iguaçu. Velocidade na água. Nossa equipe acompanhou uma das etapas do Campeonato Sul-Americano de Motonáutica. Os pilotos aceleraram a mais de 150 km por hora nas lanchas. Geralmente nos fins de semana, a barranca do Rio Iguaçu fica cheia de pescadores. Para garantir uma boa pescaria, é importante não fazer muito barulho. Só que o silêncio foi quebrado pelo som dos motores do Campeonato Sul-Americano de Motonáutica. O que pode ter atrapalhado a pescaria, mas proporcionou um belo espetáculo. Os barcos cortavam as águas do Rio Iguaçu a mais de 150 km por hora, disputando curva a curva. E como nas corridas de automóvel, aqui os riscos de acidente são grandes. Este piloto argentino explica que em corrida de carro, você sabe que errou quando sai da pista. Na motonáutica, um simples erro pode fazer o barco capotar, o que torna os acidentes fatais. O campeonato surgiu na Argentina, e por isso quase todos os pilotos são hermanos. Só que o Brasil também tem seu representante, o paulista Lebus Chaguri. E como ele é o único no grid que fala português, aproveitamos para pedir que ele explicasse como se pilota um barco desses. Ele tem o trim que você levanta e abaixa o motor, então nas curvas você abaixa o motor, e na reta você começa a levantar até ele alcançar um giro e não decolar e dar um loop. As curvas que acontecem na curva, é quando você chega na boia, daí você abaixa o trim e fecha ela. Então, para o bico descer, ele cravar na água, você conseguir fazer uma curva com maior velocidade. Esta é a primeira vez que a prova é disputada na região em que se encontram as fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina. E a competição deverá voltar mais vezes para cá. Um dos motivos são os elogios feitos pelos pilotos em relação à calmaria das águas do Rio Iguaçu. É, mas não pense que correr de motonáutica é tranquilo e confortável. Diferentemente dos carros, os barcos não têm amortecedores. Além disso, dá uma olhadinha no tamanho do cockpit. É como se estivesse dirigindo um carro a 150 km por hora em uma estrada cheia de buracos. O número 1 estampado neste barco azul e prata avisa a todos que este é o barco do atual campeão sul-americano. Mas esse número carrega muito mais do que vitórias e um título. Ele simboliza a superação de um homem que a vida toda esteve ligado à velocidade, até que um dia um acidente tentou fazê-lo parar, só que não conseguiu. Eu pilotava a lancha do time argentino de esqui aquático, quando a barra de direção quebrou e eu batia em um muro. O acidente foi há 14 anos. Desde então, Carlos Brechawi perdeu os movimentos das pernas e passou a usar uma cadeira de rodas e aprender a acelerar só com as mãos. Foi um golpe muito duro que a vida me deu. E eu me agarrei nos esportes quando me dei conta que podia voltar a esquiar, a pilotar como pilotava. E bom, aí é que você se dá conta que pode encarar. E tem um momento que te dá um clique e você para de ver o que não pode fazer e começa a aproveitar o que pode. E esse é o segredo. E é com essa garra de um campeão que Carlos tem a certeza que continuará desfrutando do seu segredo por muitos e muitos anos. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para vocês. Uma ótima tarde. Até amanhã. Uma boa tarde.